Jorge, conta pra gente aí, quais as principais características trazidas por esse sistema MVS e conta aí se ele foi mesmo o primeiro a possibilitar a troca dos jogos nos gabinetes através da utilização de cartuchos ou se teve algum arcade antes que tinha essa possibilidade aí. Cara, eu assim, achismo meu, tá? Eu acho que foi o primeiro mesmo a utilizar esse sistema de troca de cartuchos como se fosse um videogame, né? Só que isso num arcade. Uma característica dele também que é muito legal é que os controles foram padronizados para todos os jogos. Então aqueles quatro botões servem pra todos os games, pelo menos da época do MVS, né? Outra característica que, pelo menos aqui no Brasil, eu não conseguia utilizar mas tinha a possibilidade de usar o Memory Card que é, inclusive, eu tenho um aqui, ó. Deixa eu tirar ele aqui da caixinha. Ele vinha até numa embalagem assim, o envelopinho, ó. A caixinha dele, o envelope. Caramba, é tipo o envelopinho mesmo? Achei que fosse uma caixinha. Ah, ele tem os dois, ele tem uma caixinha de papelão e o envelopinho. Isso, ele vai dentro da caixinha. Ah, maneiro. Aí tem o plastiquinho. E aqui tem o Memory Card dele que é até pesadinho, cara. Não sei se vai dar pra vocês verem. Aí você podia utilizar os saves do arcade pra jogar no console e vice-versa. É muito interessante. Inclusive tinha coisas que eu aprendi hoje, né? Eu nunca utilizei isso aqui, né? E eu aprendi no grupo do VGDB que dá pra você utilizar o save de um jogo em outro game. Por exemplo, o save do Artifight 1, utilizar no 2, por exemplo. Eu achei muito legal isso. Caramba, e quem que você ganha? No 2, segundo, acho que foi o Mikael que falou. Você já começa com aquele golpe especial Raul Shokouken. Que é aquela magia grandona que o Bettini comentou, né? Então você não precisa adquirir durante o gameplay isso, cara. É muito interessante. E acho que são essas características. E além do, que nem eu tinha falado da MVS, olha quem voltou de Hell's Gate aí. Tá vivo, rapaz. A gente tava preocupado. A gente já tinha ligado pro FBI, pra PM e pro cara lá do Independência Day, cara. A gente tava achando que os alienígenas do filme que tá chegando aí, os caras te abduziram, bicho. Tá tudo certo aí, Watcher? Meu, mil desculpas. Eu, mas... Nossa, eu perdi... Praticamente o quê? Trinta minutos, né, cara? Falar assim com o mundo, não posso mais pegar. Não, e... Relaxa, cara. Me desculpa. Bem-vindo aí, então. Bem-vindo. Dá uma boa noite pra galera aí. Boa noite. E fica frio que você vai ter tempo de recuperar aí o... Tempo da abdução aí, viu? Mas tá tranquilo agora? Tá sossegado? Não, tá sossegado. Tá sossegado. Show de bola, show de bola. Continue aí, Jorge. Ah, o que eu tinha pra falar é isso aí, cara. Assim, que nem eu tinha falado das placas MVS, era interessante que, dependendo do modelo da placa... Da placa... A placa de arcade, né? Você podia ter vários slots nela. De um, de dois, quatro e seis. Ou seja, você podia colocar... Adquirir vários cartuchos MVS e já deixar encaixados nela. Aí você tem necessidade de ficar abrindo o gabinete pra trocar o jogo, né? Assim, pra ficar trocando cartucho, né? Você já deixa lá... Aí só muda o... Algum botãozinho na configuração da placa e já muda o game, né? Então você podia ter toda a coleção de King of Fighters, né? Numa placa só. Não, maneiro. Não, esse sistema realmente era revolucionário, né? E você comentou, Jorge, que não dava... Você não conseguiu usar no Brasil essa funcionalidade do memory card, né? Eu nunca... Assim, das máquinas que... Inclusive, eu ia numa Neo Geoland, né? Que tinha ali no bairro da Liberdade. Eu, pelo menos, nunca vi, assim, a abertura pra colocar o memory card. E nesses piramas de boteco, sem chance, né? É, então. É que a maioria das máquinas eu acho que eram meio piratas, né, cara? Pelo menos os gabinetes, né? Talvez a placa até fosse original, mas os gabinetes eram um negócio meio piratão, eu acho. E aí não devia ter mesmo a saída. Talvez precisasse ter um slotzinho, né? Pra adaptar o gabinete, né? Sei lá. É, até quando o Shaolin for editar, provavelmente ele vai colocar uma fotinho aí mostrando o slotzinho do memory card, assim. Que dá pra ver bem na entrada do console, assim. Deve ser bem interessante. É uma funcionalidade que eu também nunca usei. Aliás, eu usei o memory card no próprio AES pouquíssimas vezes, cara. Ah, eu usou save! Cheater, né? Eu escutei uma história que o pessoal anda criticando aí, quem joga no Very Easy, né? Então, se duvidar até usar a memory card hoje em dia, vai ser criticado. Watcher, conta aí pra gente, cara. A gente tá agora falando sobre os modelos, né, da família Neugell e falando sobre o MVS. O Miyashiki já falou boa parte das características aí, mas fala aí pra gente, assim, as que você considera principais aí, que fazem o MVS sobressair. Bom, acho que uma das características, assim, pra quem pegou ele bem no começo, assim, dos anos 90, né, quando ele saiu, é que a primeira vista, assim, por mais que aqueles, os primeiros jogos que você vê agora, acho que era o NAMI 75, uma agência online, você olhava e falava, nossa, né? Que som, que imagem, você fala, meu, que negócio que é esse? E, eu não sei, eu, né, pra época, assim, eu acho que é uma coisa muito, assim, bem interessante, bem bonita. Mas é só com, acho que a Art of Fight 1 que eu vi que foi um gráfico que fala, meu Deus, o que que foi aquilo, cara? Eu, você estava até comentando sobre o lance do memory card, eu, como estou com um problema de memória, eu não sei se eu já cheguei a ver em algum shopping, né, porque tinha muita máquina da Neo Geo no shopping, mas eu já morei no Japão e as máquinas de lá ainda tinham essa entrada do memory card, né, o interessante é que tinha um fliperama lá, assim, às vezes eles vendiam umas porcariazinhas e até eles vendiam algumas coisas lá, e tinha os memories card do Neo Geo AS lá, serviam lá, eles até vendiam, né. Na casa de fliperama, cara, eles vendiam? Na casa de fliperama, é, então, os fliperamas de lá, eles eram meio, assim, como eu vou dizer, comparado pra gente que era rato de fliperama aqui, nossa, era um, como eu vou dizer, era um salto, assim, o lugar era, primeiro que o lugar era cheiroso, né, como assim, amigo? Não fedia nem mija, nem cachaça, nem cigarro. É. Que era o nosso... Já perdeu a graça. Você podia fumar lá dentro, fliperama, era uma coisa gozada, mas não fedia, assim, cara, que gozado, e aí, assim, fliperama, todos eles eram grandes e eram divididos por sessões, então, assim, tinha uma parte que só tinha máquina de comida, com várias mesmas pra você sentar, assim, e tinha umas máquinas pra você ganhar uns bichinhos que é igual a essas daqui que a gente via, só que lá tinha uns negócios a mais, tinha uns negócios de game, e tinha umas que eles disponibilizavam algumas coisas, assim, tipo, é, uns joguinhos luzes de Famicom, tinha os memory card do Neo Geo AS, assim, eu falei, nossa, né, e tinha essas máquinas, né. Nossa, que bagulho interessante, assim, era um bagulho diferente, a única coisa que eu vi que o pessoal lá não é muito chegado em contato, né, não é igual a gente aqui, tipo, tipo, ah, não vou nem falar nada, não, beleza, enfia a ficha, vou entrar contra, mano, beleza, vambora, porrada. Lá os arcades eram completamente separados, você não podia nem encostar na pessoa, então é cada um pro seu lado, assim, a máquina era sempre aquela uma grudada com a outra, assim, sabe, vamos porra, se eu e o Jorge, vamos porra, vamos jogar um fight, era uma máquina do lado dele, a minha, no mesmo jogo, assim, a gente nem tinha contato. Ah, isso aí eu cheguei a ver aqui. Você chegou, acho que na, acho que na Neo Geo, lá que tinha lá na verdade, tinha umas máquinas, assim, não tinha? Exatamente, essa daí. É nessa Neo Geo Land que vocês estão falando? Isso. Eu nem sei se era o nome Neo Geo Land, mas era um fliperama dedicado a máquinas Neo Geo, assim, só a grande maioria. E será que era da SNK mesmo? Era SNK. Aquele gabinete americano, né? Não, não digo as máquinas, eu digo era algo feito pela SNK? Ah, eu já não sei. Ou pela representante dela no Brasil? Acho que eu já não sei. Eu acho que era da SNK. Naquela época, ainda não se tinha essa disseminação, por exemplo, vai fugir até um pouco do tópico, né? Mas não tinha aquela coisa, tipo, muita falsificação, assim. Isso aí só começou alguns anos depois, então naquela época ainda era uma coisa meio original. Igual quando vinha aquelas máquinas da Capcom, assim, você falava, nossa, né? Máquina bonita, tal. Então, ainda, eu acredito que eram todos originais. Mas se o Jorge tá falando que ele também foi no mesmo lugar, meu, era um... O da liberdade mesmo já tinha... Era um colírio pros olhos pra quem jogava friperama, assim, que só tinha... Eles trocavam rápido os jogos, sempre vinha bons lançamentos rápidos, assim. E tinha esse lance da máquina separada, assim. Mas acho que não tinha entrada pra Memory Card, né, Jorge? Não tinha. Eu pelo menos não lembro, cara. O Ed falou aqui no comentário que acho que no Shopping Morumbi tinha máquina com entrada. Ah, olha só. É, o engraçado é que, de certo, no Japão todas as máquinas deviam ter entrada, né? Não, então, essas que você estava contra, que eram duas, né, ligadas, não tinha. Mas as originais que tinham lá da Neo Geo tinha, tinha essa entrada. Se você enfiar o Memory Card lá. Então, obviamente, eu tinha um, falei, ah, vou testar, né, mano? E aí? E funcionava de... Beleza? De beleza, de boa. Mas nessa época, você tinha um AES ou não? Ou você só jogava na MVS? Ah, bom... É, na verdade, assim, eu não sei, é... A minha, o meu primeiro, você tá falando assim, o meu primeiro contato, né, Não, não, é... Se nessa época que você usava esse Memory Card... Que ele funcionava nos dois, você podia levar o seu save de casa pro Fliperama e vice-versa, assim. Então, eu queria saber se você já usou isso. Já, já... Eu usei, eu tinha. Não, foi a primeira coisa... E funcionava certinho. Certinho, meu, perfeito. É, acho que a máquina que eu usei até era uma King 96. E eu... É... A primeira coisa que eu fiz quando cheguei no Japão foi ter essa Neo Geo AES. Falei, ah, mano, aí... Eu tenho que ter um... O primeiro salário foi pro Neo Geo. Falei, eu queria ter a Caixa. Na época, assim, eu falei, meu, eu não cheguei a ter, assim, eu tive o Neo Geo, mas eu sempre comprei ele pelado, não ganhei o Caixa. Eu sempre quis um na Caixa. Aí eu fui pra uma cidade, acho que era o Magaia, não lembro se... Tem até uns lances de umas lojas pretas, que a gente chamava. E aí eu achei um na Caixa, falei, meu, eu comprei. Ele falou, era um sonho, eu chorava. Falei, nossa, meu, não acredito. E aí eu acabei pegando o que eu fazia em 96. Aí quando eu fui nesse arcade, tinha. E aí, como eu peguei o memory card, falei, ó, meu, esse tá nos dois, né? Meu, perfeito. Funcionou de boa, assim.